Canal brega, exclusivo Puxo de puto, mais trajado, bandido que bota a voz Taca com força nessa fala da famosa do Tic-Toc Não vale se apaixonar Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou lembrar Você sentando, reto de força, um bico, tua cara Você sentando, com força, um bico, tua cara Você sentando, você sentando, tua cara Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou lembrar Você sentando, 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 sentando Tando, 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 com bico, tua cara Puxo de puto, mais trajado, bandido que bota a voz Taca com força nessa fala da famosa do Tic-Toc Não vale se apaixonar Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou lembrar Você sentando, reto de força, um bico, tua cara Você sentando, com força, um bico, tua cara Você sentando, tando, 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 Moses Urla, 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 senhor E a sensibilidade Você sentando, reto de força, um bico, tua cara Você sentando, 33 processo Todo escamoso usando a beca da seta Ela sente gama, pois sabe que nós vaceta Sem sentimento, o vilão nunca se apaixona A ponta do meu AK, ela rebola e flexiona E não por puta, eu nem sei De jeito de puto, metrajado, bandido que bota a voz Raco com força na safada, famosa do tipo e só não vale se apaixonar Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou ler nada Você senta no vento de força, comigo tua cara Você senta no vento de força, comigo tua cara Você senta no vento de força, comigo tua cara Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou ler nada Você senta no vento de força, comigo tua cara De jeito de puto, metrajado, bandido que bota a voz Raco com força na safada, famosa do tipo e só não vale se apaixonar Hoje eu falo que tinha minha manhã, só vou ler nada Você senta no vento de força, comigo tua cara Vocês senta no vento de força, comigo tua cara Porra, 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 certeza E a sensibilidade Eu me deixei no DMC, a mais original